O nosso amor galejou, apanhou a cama, se fez tanta falta E o meu coração, eu e você, é fácil de entender Maurício deu aula de como aprender de esquecer Foi mais ou é mais, a minha notificação preferida Já foi mais ou é mais, a número da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já souber em você Vou relaxar Vou relaxar Vou relaxar Vou relaxar Apanhou, apanhou, me cansou Naquela cama, se fez tanta falta E o meu coração, eu e você, é fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Foi mais ou é mais, a minha notificação preferida Já foi mais ou é mais, a número da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já souber em você Foi mais ou é mais, a minha notificação preferida Já foi mais ou é mais, a número da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já souber em você Já foi mais ou é mais, a minha notificação preferida E já doeu, muito tempo Mas hoje dá mais, mais Ô Fernando, sério mesmo, cara?